Olá, olha eu aqui de novo, sou Jaqueline, professora de cardio dance e agora vou passar para vocês a nossa quinta aula, espero que vocês gostem, como sempre iremos fazer um alongamento, né? Depois faremos um aquecimento para aquecer as articulações, faremos a parte principal e finalizaremos com uma volta calma, tudo bem? Beijos, vamos começar a nossa aula? Então vamos começar com o alongamento? Vamos lá? Bem tranquilo, tá? Vamos lá! Abastou as pernas, vai inclinar o corpo para um lado, mantém Vamos trocar de lado agora Aê! Abaixou! Subiu devagar para não ficar tolso Não consigo pegar o que aconteceu Com sua perna Abaixou! Sua voz, seu sorriso, me pedindo a mão O alojamento com esse pagode maravilhoso, vamos lá A casa foi demais e tudo que aconteceu Se deixou bem mais como eu Diz pra mim que o meu amor te satisfaz Eu quero ser notinha, se eu te deixar feliz como eu Diz pra mim que a nossa transatória E tudo que aconteceu Se deixou feliz como eu Diz pra mim que o meu amor te satisfaz Eu quero ser notinha, se eu te deixar feliz como eu Diz pra mim que o meu amor te satisfaz Se eu te deixar feliz como eu Diz pra mim que o meu amor te satisfaz Eu quero ser notinha, se eu te deixar feliz como eu Diz pra mim que o meu amor te satisfaz Vamos lá Solta o seu corpo bem devagar Jogou a joia Mais um Dois, três, quatro Vem, dois, três, quatro Cinco, seis Vai atrás Agora atrás E vamos para a nossa parte principal Vamos lá Então agora vai ser um pouquinho já mais acelerado O aquecimento também é bem light Pra gente partir pra parte principal Vamos lá Perninha pulada Jogou Três, quatro Cinco, trocou Um, dois, três, quatro Cinco Cinco de cada lado Agora quatro Quatro do outro lado Três, quatro Vem Um, dois, três, quatro Três, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Cinco Três, dois, três, quatro Cinco Cinco, dois, três, quatro Cinco, vai lá 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 Vamos lá. Então sobe, que sobe, que sobe, com a cintura mexe, 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 boli, 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 e quando dança todo mundo admirando, joga o cabelo em pé na bunda e rebolando, e vai jogando, e rebolando, a vibe é boa e ela não para de dançar. Vamos para mais uma? Vamos lá. Espera aí. Vamos para mais uma agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos jogar uma preta. Vamos lá. Vamos jogar uma preta. Agora em cima, dois. E nós desenrola nas palavras, não leva o amor pra casa, eu que posso me bancar. Só marca. Vamos lá. Vamos pular corda, hein? Vamos lá, vai. Aí, Tia Guilherme, eu pego a missão Acompanha a missão Dois E nós tem um charme cada hora, da hora Um sorriso que é de pessoa E nós desenrola nas palavras Não leva o amor pra casa Eu que posso me plantar Na vira estamos a verão No baile chamaram a atenção E a Zé Galca na bioteia Nós é forte de sereia Desejo do Zilão Dois E o charme cada hora, da hora Um sorriso que é de pessoa E nós desenrola nas palavras Não leva o amor pra casa Eu que posso me plantar Andou! E nós tem um charme cada hora, da hora Um sorriso que é de pessoa E nós desenrola nas palavras Não leva o amor pra casa Eu que posso me plantar Olha a coisa aí Não para de se movimentar não, hein Vamos lá Aí tinha que ir e vir Eu pego a visão Acompanha a versão Vamos pra mais uma Vamos essa aqui agora Pra botar, pra ferver Vamos lá Bora lá Vamos lá Essa é pra arrepiar, hein Vamos lá Corrindinha Meu samba tem muito a chefe Quer que vende seu pé Escuta o som do tan-tan Pensando até demais Sabeu! Pra curar o desamor Que a tristeza afastar Você que nunca salvou Se liga Corrindinha Meu samba é de arene Meu samba não quer parar Na hora do pano ver Meu samba é ruim de ação Tenho todo e resolvido Deixa tudo no lugar Você que nunca salvou Se liga Tem que salvar Vamos lá Vem ver o meu povo cantar Vem ver o meu samba é assim Amor, você pode provar Mas deixa um pouquinho pra mim Vem ver o meu povo cantar Vem ver o meu samba é assim Amor, você pode provar Mas deixa um pouquinho pra mim Vem ver o meu samba é assim Olha a cor Jogo Jogo Agora vai atrás Vem ver o meu povo cantar Você é madeira Vem ver o meu samba é do caroço Caroço, caroço Pra dizer de uma vez Descouço Carnaval não é escorço Mas acho que vai a Paris É madeira Mas é o mundo Qual é a madeira De uma filha Isabel Verdadeira Se é do caroço Para Se é do caroço Para E que vale É o preço da madeira Madeira Sai do chão Vem ver o meu samba é do caroço Pulou E vamos Chegando ao nosso final Vamos voltar a calma hoje Com um passinho bem gostoso Vamos lá Só balança Puxa o ar pelo nariz Solta pela boca Solta o corpo Relaxa Vamos dois Vem Vamos lá Dois para cada lado Vem devagar Uhul Vem devagar E agora Subiu Vem, seu Lá embaixo Desenvolou Eu fiz Você é hit Uhul Está acabando Vem Dois Vem amar Que o sol se vai Dois para cada lado Só desejo Para mais A imensidão Quando acordar A luz do céu A gente junta A luz Que mora em cada Que a sede É multidão Vai em cima Todo mundo Todo mundo Sorrindo e cantando Corações Do mesmo Biche Deixeu Vai embaixo Todo mundo Sorrindo e cantando Corações Do mesmo Biche Você e eu Dançando Subiu Subiu Eu fiz Você é hit Beijos Fui Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri